Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Ó, ó, saca, saca ali. Ó o solzaço no Clube do Savoy. Lembra o Clube do Boalhinho? Ah, mas o pessoal aqui está inspiradasso. Boa, boa, estamos entrando no ar aqui. Se ele me diz comigo, o Marcos Savoy e toda a trupe da TV São Caetano. Bacana, hein? Obrigado aí pela sua audiência, pela sua paciência. Por seguir a nossa programação, nossa programação que está legalzinha, bacana. Ó, um minutinho antes aí do programa, você viu a nossa chamada do dia dos namorados, né, meu amigo? Então, ó, não vai dar uma aí de ficar lá no boteco, fazer que nem o Ceará, né, Alê? Ficar lá no boteco, esquecer do namorado ou da namorada, meu amigo, no dia 12. Porque no dia 12 é a abertura da copa. Aí o cara vai, né, toma uma, toma outra, toma outra, toma outra, e aí vai esquecer, e aí vai dar zica, tá? E aí a boa lembrança é o seguinte, é você passar no Parque Shopping São Caetano, que é um baita de um shopping. Um baita de um shopping, o Savoyzão esteve lá no sábado. É isso aí, boa. Bom, estamos aqui com o Juninho Ceará, hoje com o Giancarlo Cadengue, o Bocão, que retornou excepcionalmente aqui ao nosso estúdio. E com ele, o rei da Baixada Santíssima, que não vai mais lá, o pessoal tá achando falta lá. Alê Poleto está aqui, fica na sua, o cabeção. Alê Poleto está aqui. Deixa o Alê falar um oi aqui, porque o Alexandre Poleto já tem informação abrindo aqui a programação de jornalismo da TV São Caetano. Pois não, Alê, tudo bem? Boa tarde, Savoyzão, tudo bem? Tudo tranquilo? Já e você, tranquilo? Graças a Deus, boa tarde pessoal aí de casa. Eu já vou começar então com uma informação importante pra você, que a gente falava aqui antes de começar o programa. Manifestação ocupa faixa do viaduto Jacareí, pista esquerda ali em frente à Câmara Municipal de São Paulo. Essa aí é a manifestação 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 12. Ixi, deve ser. Porque tem manifestação pra todas, né? Exatamente, ó, tem uma outra informação aqui também. Viaduto Jacareí, essa aí? Isso, essa é a primeira que eu falei. É a Câmara Municipal ali de São Paulo, o pessoal querendo fazer ali a reivindicação aos vereadores. Outra? E a outra interdita os dois sentidos da Avenida Paulista. Ali na altura da Rua Augusta. Você não vai nem pro lado pro outro. O caos tá por lá, viu? Tem muita confusão rolando por lá. E é bom, viu, Alê? É bom que é só na Paulista com Augusta, né? Que ali não passa muita gente e não tem muito trânsito, né? É bacana, né? Não é bacana? E eles estão rumo ali à sede da CDHU ali no centro, como você havia dito mesmo. É, Rua Boa Vista. Acho que é... São João, Boa Vista. Não quem me avisa, meu? Tô avisando agora, cabeção. Então, a Lepoleto tá, então, acompanhando e também aqui na produção do Sem Limites hoje, porque, ó, hoje nós estamos desfalcados aqui de Amanda Souza e do DJ Ed, né? Mas amanhã eles estarão por aqui com certeza. Tá bem trabalhado que nem não sei o que. Final de semana você deu linha, né? É? Você deu linha. Final de semana o cara não quis, né? Ceará também não. Não fala isso. Não, o Ceará era pra trabalhar no sábado, mas como na sexta-feira ele ficou até uma hora aqui, né, do lado, inclusive ele foi socorrido pelo SAMU, não deu pra vir trabalhar no sábado, né? Então é isso aí. O cara é um animal! Ó, minha gente, é o seguinte. A transmissão também é através da WTV Brasil. Obrigado a você que nos acompanha aí também, tá joia? Então é isso. Ó, nós temos notícia aqui de São Caetano, obviamente. Nós vamos começar com duas notícias mais gerais. A primeira dela é que o zelador de 63 anos desapareceu dentro do prédio onde trabalhava na Zona Norte de São Paulo. Até agora há pouco, até por voto de uma, uma e pouco, ninguém tem notícia do senhor Z... Como que é? Jeze, né? Jeze Lopes de Souza, né? Ele foi visto a última vez por câmeras de segurança na sexta-feira, meu amigo. Olha! Sexta, sábado, domingo, hoje, ninguém sabe notícias do senhor Jeze. Quando ele saía do elevador, a polícia ainda não tem pista, então a gente já acabou de falar, né? Ele não saiu, sumiu dentro do prédio. Rapaz, será que teria caído no fosso? Né? Porque às vezes pode ocorrer uma falha. O elevador, meu amigo, tem uma placa lá que diz assim, ó. Olha se o elevador tá aí antes de entrar, né? E ninguém entra. Você já notou aquele lá que tá assim, e entra de costa no elevador? Ou então tem uns que entram e não cumprimentam você no elevador, né? Que é pior ainda. Eu já dou um chute no saco, né? Se é homem, né? Mulher tem que respeitar. Mulher é o Dona Canela. Sabe assim, é? É muita falta de respeito. Então, nós estamos assim, ó. Deixa eu ver aqui o sumiço. Deixa eu ver a família. O zelador desconfia que moradores do prédio onde ele trabalhava há cinco anos, na zona norte de São Paulo, possam estar envolvidos no sumiço. Pô, o zelador, cara, o cara é empregado, né? Se fosse o síndico ainda. Quando eu fui síndico do meu prédio, os caras queriam sumir comigo de lá. Ai, que susto! É, tinha uns que queriam sumir comigo de lá, vai, né? Então, a gente espera aí nos próximos, pelo menos na parte da tarde. Lembrando que nesse momento aqui o Sem Limites é ao vivo. Às cinco da tarde é a reapresentação, tá? Então, a gente espera que tenha, se desvende esse caso aí. Com certeza será desvendado. Como foi desvendado, a polícia prendeu de ontem pra hoje. Lembra aquele caso ali, que é assim, ó, na praia, acho que é praia grande, a namorada foi tirar uma foto do namorado quando ele dava um salto mortal na piscina e aí tirou do cara entrando, passando, essa aí, ó, essa aí, boa, bacana. Olha, e esse cara aí foi preso. Foi preso nessa noite e madrugada, ele tava num baile funk tranquilo lá na baixada, né? No morro de não sei o que lá, ó, né? Então, aí, ó, quando... Ai, rapaz, e ó, você viu o que ele tem na mão lá, né? Canhoto ainda, ó, né? Canhoto, ó, ele tá com um cano na mão lá, entrou e fizeram um terror lá na baixada. Então, você, né, a lei que tá sempre por lá, você detecta a violência que tem por lá, né, na Baixada Santista, né? Que não é muito diferente daqui não, mas lá tem mais roubo de casa, esses negócios todos, né? Por ser uma cidade turística, né? E tem uma informação interessante, que eu vou até pedir pro pessoal colocar pra gente na tela, é que é o seguinte, essa foto mostra uma pessoa morena. A foto da pessoa que foi presa não condiz, eu não sei se na divulgação da foto veio errado, enfim... Bom, tava meio escurinho ali, a bagagem. Então, e aí a foto do cara que foi preso não condiz com a foto do cara que tava pulando. Tem essa questão também. O cara já, o Michael Jackson já conseguiu se pirulitar, bom, se tiver depois a gente vai pondo aí, tá? Outra informação, rapidamente, também é a matéria publicada, né? Aliás, uma matéria bem extensa, publicada no jornal Estadão, deste final de semana, dando conta do seguinte, ó, que os Black Blocs, né? Esperam implementar o caos na cidade de São Paulo durante a realização da Copa do Mundo, né? E principalmente nos dias de jogos na Arena São Paulo, que é o Itaquerão, né? E aí, e o que é mais preocupante ainda, né? Na matéria do jornal Estadão, dava conta de que eles contam com o PCC pra isso, que é o essa facção criminosa que domina, né? Boa parte das cadeias, das prisões no estado de São Paulo e que o governo, né? Reinante em São Paulo até agora não conseguiu exterminar, não consegue exterminar, por mais que atue, né? Nas finanças do PCC não consegue, né? O ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, disse nessa manhã que é inadmissível, né? Isso, nós, ele só sabe falar a palavra assim, né? Nossa, inadmissível. Nós não queremos mais palavras, né? Nós não queremos mais palavras, nós queremos ação, né? Por parte dos Black Blocs, não sei se será assim. Agora, por partes do PCC, ó, Ceará, a informação é, essa aqui é exclusivassa, hein? É o seguinte, ó, é que o PCC, nessas datas aí próximas à Copa, bem como o PCC, chamado PCC Mirim, que trabalha na Fundação Casa, né? Que trabalha, que atua, né? De tanto que eles estão já organizados que a gente pensa que os caras até trabalham, né? A gente tem a informação que eles pretendem, na gíria policial, que é o que essa pessoa me passou, virar a cadeia, né? Virar a cadeia, tá? Então, o que nós temos de informação é isso. Nós vamos, tocando aqui o barco, esperando daqui a pouco contar com a sua participação aí, o seu comentário sobre isso também, né? Pois não, Alê? Vamos lá, abre aqui o microfone do Alê, por favor. Ô, Savoy, o pessoal tem a imagem aqui do que eu tava falando, do menino preso. Ó, ele deu uma mudadinha, mas é moreninho, é moreninho. Pode ser que naquela época lá tava muito sol, ele tava mais queimadão, né? Aquilo foi em janeiro, né? É, e ele tá feliz, né? Tranquilo, é, né? Não, a bandidagem é assim, Alê. A bandidagem é assim, ó. É assim agora, tranquilão. E aí nós vamos... Dá pra pôr a... Não, você viu o detalhe, né? Vou ser repórter. Vai, vai. É, é, que nem... Ah, né? Então, é mais ou menos, né? É que a gente não... Não consegue visualizar o rosto, mas, obviamente, a polícia deve ter meios pra isso, né? Você imagina o cara caindo na piscina e vendo o cara pulando em cima dele com o cano. Então, alegre e feliz, sabe por que ele tá assim, né? Ele tá assim porque é o seguinte... Porque não vai dar nada. Não dá em nada. Daqui a pouco o cara tá na rua. E ó, a informação... Quem viu, né? A abertura do cansástico... Você assiste o cansástico, Alê? Não, né? Quem viu a abertura do cansástico, né? Que é o fantástico cansativo pra caramba, né? Vê que é o seguinte... Pode perceber o seguinte, né, meu amigo? Que quem comete furto, né? Não vai preso. Não vai preso. Então, o cara que furta o seu carro, né? Que leva o seu bem, ele não vai preso. O cara que furta o seu celular não vai preso. O cara ou a cara, né? Então, nós estamos nesse desleixo total da justiça. Nós estamos com uma total impunidade. Onde? Agora o Alê falava, a gente brincava. Qual que é das mobilizações que tem? Porque tem 10, 11 por dia, né? Porque, assim, duas pessoas hoje param a marginal. Um para não sei o quê. Outro deita no meio da rua e para não sei o quê. Então, nós estamos nessa base, né? Então, nós estamos numa total degradação da justiça do nosso país, tá? O Daniel de Savoy, é o Daniel do Quarto Dinária. Você está meio afrescalhado hoje, meu amigo. Um forte abraço. Eu sempre fui. Eu sempre fui, Daniel. Né? Eu sempre fui. E falando... Ai, que susto. Nós vamos fazer intervalo, né, Alê? Vamos fazer intervalo, ó. E falando nisso, viu, Daniel Carriá? Ó, mostrar aqui o pior jornal da região do ABC. Ó, o Quarto Dinária. É considerado o pior jornal da região do ABC. Que tem aqui, né? Muitas informações. Ó, tem até o Horófico Ordinário aqui. Vamos lá. Vamos fazer a nossa parada. O Ceará corta pra outra lá, meu. Isso, ó. Ei, ó. O Ceará sem o Ed, eu não sei o que acontece. É? Ó, Mari Leone! Olá, Savoy. Manda um abraço para o Alê. Fala que eu adoro ele. É, não. Tô brincando. Então, boa tarde, Savoy. Aquele acidente que subiu no gás. Pois é, morreu. A mãe e a criança. E a avó, o garotinho ainda tá internado. Aquele lá que explodiu, né? A casa lá com vazamento de gás, né? É terrível, é terrível. Obrigado, Marinho. Beijão, tchau. Ó, nós vamos fazer intervalo. A gente volta já, já. Enquanto eu vou degustando aqui o Quarta Ordinário, o pior jornal da nossa região. Ó, manda a bala aí que a gente volta já. Hoje você tá meio atrapalhado, hein, Ceará? Hã? Não tá, não? Você tomou alguma coisa esse final de semana? Não? Valeu. Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal. Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal. O Parque Shopping São Caetano está no clima do dia dos namorados e na maior torcida. A cada R$ 400,00 em compras, você leva pra casa uma moringa exclusiva com as cores do Brasil e um cupom para participar do sorteio de um carro importado. Variedade, exclusividade e a chance de levar pra casa um mini John Cooper Works é no Parque Shopping São Caetano. Por aqui, tem romance e tem torcida. Comprou, ganhou, concorreu. Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal. Opa, estamos de volta aqui. Vamos lá, então. Ó, o Ale já tem informação aqui. Obrigado, Daniel Carrião. Abração para você. O Wilson Arrigue também dando um alô aqui pra nós, falando que em Ribeirão Pires está um frio. Tá caindo neve em Ribeirão Pires nessa hora aqui. Você imagina a época do frio, cara. Uma vez eu fui aí naquele... Como que é aquele violonista lá famoso lá? Que tem um castelo em Ribeirão Pires lá. Eu fui lá no castelo do cara fazendo uma matéria. Mano, mas era tanto frio, tanto frio que eu vou te falar. Nem a palavra não saía, viu, meu? Nossa senhora. Obrigado, Wilson. Ó, o Ale tem informação desse momento, o tanto de quilômetros. Ah, e essa quilometragem que o Ale vai passar agora de congestionamento em São Paulo, é o que a CET, né? É lá que monitora lá, né, bicho? Porque tem muito mais. Se você for no MapLink aí, vixi, tá uns 500 quilômetros agora. Pois não, Ale? E nesse momento aí, hein? Savão, e no momento temos 69 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET, como você falou. E com certeza deve ter muito mais se a gente pensar nas vias aí que ficam por fora dessa contagem. E as manifestações então, viaduto Jacareí? Ainda? Continua. Caraca! A informação aqui que eu tô... O pessoal tem um pique pra fazer manifestação, hein, cara? É, então. E ó, a informação que eu tô apurando aqui é que parece que já, ali no trecho da Avenida Paulista, o pessoal já abriu ali espaço pra tanto pra ir, pra quem vem... Estão parando onde agora? É, então. Não, agora eles estão se mexendo pro centro de São Paulo. É, é assim. Mas tá certo, ó. Na verdade é assim, ó. Manifestar tem que manifestar mesmo, né, brother? Agora, o problema maior é isso que tá ocorrendo em São Paulo, então... E tem muita gente, inclusive, fazendo mobilizações aí ao contrário, né, pra que se pare tudo isso. Ó, você imagina... Ó, você imagina o que aconteceu com uma pessoa conhecida aqui do Savoy, né? Essa pessoa tem que fazer hemodiálise, né? E hemodiálise é assim, no popular, apesar de não entender muito da bagaça, mas é a troca do sangue, não é isso? Ou filtra, né? Filtra o sangue lá, troca, vai lá no aparelho, põe outro, filtra e põe de volta o sangue lá. Mais ou menos isso, tá? E é um negócio que se a pessoa não fizer, ela vai morrer, pô. Né? Ela vai morrer. E essa pessoa faz uma vez por semana no serviço público. Não pôde ir na outra semana aí devido à greve, né? Que aqueles caras lá se dizendo dissidentes do sindicato dos motoristas em São Paulo fizeram. Ou seja, ela ficou, então, daquela semana até a semana seguinte sem fazer a hemodiálise. E aí? E se essa pessoa morre? Ah, Savoy, se é contra a mobilização? Não. Lógico que não. Só que a gente tem que ter parcimônia, né, bicho? Porque do jeito que tá isso aqui, tá uma zona, né, meu? É, né? Tá... Mas nem zona não é assim, hein, Daniel Caíra? Fala a verdade. Nem zona não é assim. Pois não, Alê? Pois não. Você tá falando ainda de manifestação? E olha só, o manifestante tentou escalar o prédio da Câmara Municipal de São Paulo vestido com uma roupa de herói. Sério? Homem-baranga? Ah, não, Homem-Aranha. Homem-Aranha? Então, eu tô tentando aqui até a gente apurar aqui. Não, tem um Batman aí que vai nas manifestações dos professores. Vocês já viram? Um Batman. Hã? Tem um Batman aí, hein? Eu não sei. Eu acho que é o Daniel Carria isso aí, hein? Hein, Daniel? Hã? Você vai de Batman lá, hein? E o Batman parece que não era muito aquelas coisas. Ele foi o Robin também. Ai, que susto. E detalhe que não é um. Isso, é feita. E detalhe que não é um. Foram um grupo vestido de super-heróis tentando escalar a Câmara Municipal de São Paulo. Mas e a Liga, então? A Liga da Justiça! Lembra disso? A Liga da Justiça. Ó, vamos às capas dos principais jornais da nossa região. Pode ser, ô, Bocão? Bocão, hoje só tá de pé porque você tá com medo de sentar do lado do Ceará? Ah, tá. Então tá certo. Ah, tá. Daqui a pouco ele senta no colo. Vamos lá, então, as capas dos principais jornais. Os caras subindo lá, hein, bicho? Na Câmara. Isso aí deve ser mó barato. É, mas não é, cara. E já pensou se o cara escorrega? Ai, que beleza. Ó, vamos lá. O Jornal ABC Repórter tá aí? Será? Ó, rapaz. Bela capa, hein? Extra, supermercado Extra. Aliás, todos os supermercados Extra estão nessa mesma mercadoria. Quase que eu falei, hein? Extra é autuado por venda de carne podre. Sabe o que que era? Mocotó. Mocotó tava... Ô, Ceará, o Mocotó tava verde, cara. Verde, tá? Então, no jornal aqui, deixa eu ver se tem a foto, no jornal ABC Repórter, meu amigo, e outras cocitas mais, coisas vencidas. Então, meu amigo, ó, hoje, se você for no mercado, você tem que tomar muito, mas muito cuidado, meu amigo, com coisa vencida. Sabe por quê, meu brother? Se você comer uma comida dessa vencida, que diarreia será? Não é só diarreia, não é só isso, não, mano. Não é só isso, não. Vai tirar uma infecção danada. Então, muito cuidado, hein? E o Extra, ele tá, sim, nessa proporção de péssimo serviço em tudo quanto é lugar, tá? Então, inclusive, a gente espera dos parlamentares, né, aqui de São Caetano, né, alguma fala, né, na sessão desta terça-feira, né? O Daniel Carria diz que não é ele que estava disfarçado. Ah, ele que estava lá disfarçado de Mulher Maravilha e Robocop Gay também. Ah, e o Robocop Gay era o Samuel Boss. Ah, tá bom. Boa. Boa, boa, então. Obrigado, Daniel. O Jornal Destaque tá aí, ô, meu amigo Ceará? Só São Caetano supera a média do sudeste ao tratar do esgoto, né? É que aqui acho que tem quase, né, a totalidade, se eu não me engano, a totalidade do esgoto coletado e posteriormente tratado, né, aqui na nossa região. Deixa eu já ir falando aqui as informações. Não, vai pôr nos outros jornais aí, depois eu falo essa informação aí, tá? Ó, e a gente falando de saúde, lembrando que 5h30 tem saúde em dia, tá? Vai lá, será? Pode ir, pode ir. Diário do grande ABC próximo ao inverno, ABC vê albergues perto do limite. Tá tudo lotado os albergues, né? Tá tudo lotado, nós temos muita população em condição de moradores de rua, né? E isso é muito triste, mas muito triste mesmo, né? E o Jornal Metro, tá aí, ô, Ceará? Santo André cria batalhão contra atropelamentos. Tá um caos, tá um caos. Ó, Paulinho, ó. Paulinho, vem aqui, ó. Vem aqui. Paulinho. Não é criar batalhão, meu amigo. Sabe o que o senhor tem que fazer, Paulinho Serra? E o senhor, prefeito Granat, você tem que pegar, iluminar a rua, brother. Iluminar, cara. Iluminar. Santo André tá uma cidade... Cadê o banho de luz lá que tem em Santo André, pô? Em Santo André tá um banho de escuridão, pô. Tá muito escuro Santo André, é. Não pegou no tranco ainda. Tudo bem, isso aí vale. Isso aí vale de dia. À noite vai ter. À noite vai ter gente fazendo isso. Então, ó, tem que pegar, fazer que nem em São Paulo, que não é um exemplo, assim, daqueles, né, colocar aquela luzinha, sabe, ó, ali, né? Na, na, aquela luz assim, ó, na faixa. E pôr faixa boa, meu, ó. Porque tá tudo mal sinalizado, tá tudo, tá tudo meio, meio ruim, ó, Paulinho, ó, prefeito Grana. Vocês sabem disso, meu. Então, é luz, sinalização. É, é, sabe, pôr câmera lá. Por que não põe câmera pra multar o motorista que, que comete, não para na faixa, por exemplo? É obrigado a parar quando tem o pedestre ali entrando. Então, é terrível, né, Paulinho? Eles estão querendo me derrubar. É, não tô querendo derrubar nada, mas o problema é o seguinte, né, brother? Já passou aí, já tá dois anos no cargo aí, meu. Vamos se coçar, pô. Né, vamos fazer alguma coisa. Para de só falar e vamos fazer. Vem pra outra aqui, Sarah, pra gente falar que em assembleia é realizada, nesta segunda-feira, às seis e meia da manhã, na porta da fábrica da GM de São Caetano, com trabalhadores do turno da manhã que entravam para trabalhar e da noite que saíam, né, da madrugada e da manhã. O presidente Sidão aqui, o aparecido Inácio Sidão do sindicato, informou que a montadora havia elevado a oferta inicial do PLR, a participação nos lucros e resultados, para 13 conto cada um, né? A meta seria ali em torno de 15, 16 mil reais para cada um, né? E em votação, a proposta da entidade, deixa eu ver, 11 mil, meta de 80%. Ó, aqui eu não vou falar os números, viu, Olê? Porque senão a gente vai confundir, mas é assim, ó. No geral, aqui a informação é que a GM topou chegar no que o sindicato estava pedindo, que é assim. Então, quem alcançou a meta de 80%, 11 pau. Quem alcançou a meta, no caso aqui, passou, né, da meta, 120%, 13 mil reais. E daí por diante, entendeu? E eles queriam, então, essas equiparações para cima. E parece que a GM está topando isso aí, tá? Então, tá legal. Tem os locais aí que não estão querendo dar esse PLR todo, tá? Mais uma aqui que a gente está indo para o finalzinho, né, Olê? Dos estupros, ó, corta aqui, Ceará. De acordo com dados da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, o número de estupros registrados no ABC nos primeiros quatro meses foi quase 19% menor do que no mesmo período do ano passado, né? Então, é bacana isso? É a ação da segurança pública? Um pouco, um pouco. Mas é também a ação das mulheres que estão se prevenindo, bicho. Ana, não adianta você querer pegar e ficar sozinha num ponto, viu, né? Ou orienta aí sua filha, né, sua neta. Não dá. Ana, você ficar num ponto lá sozinha, lá esperando. Ó, bicho, tem canalha para tudo, né, meu amigo? Então, é isso aí. Tem mais alguma coisa urgente que a gente deixou de falar? Do G1, ah, tá esse aqui que a gente falou, do cara que foi preso. Tá bom, então, por hoje, a gente vai embora? Fala, Lê. Vamos sim, Savoy, antes de finalizar... Peraí, peraí, completa, que agora você está no ar. Vamos lá. Agora foi. Antes de finalizar aqui, ó, eu estava falando do negócio do destaque, né, a notícia principal. E das quatro cidades mais ricas do ABC, Diadema, Santo André e São Bernardo, só São Caetano está, ela faz a coleta completa, ela trata 100% do esgoto. É a única cidade. Tá, coleta e tratamento 100%. Isso. Ó, aí que bacana, né? Primeiro, mudar. Só, às 5h30, então, turma, tem Saúde em Dia com o doutor Ângelo Pavim, ele conversa com o Solange Beleze sobre diabetes, ó, importantíssimo, inclusive o Coutinho, aquele jogador do Timasso lá do Santos, amputou um ou dois dedos nesse final de semana aí por complicações do diabetes. E o Daniel Pastorim conversa com o advogado e ex-prefeito de São Bernardo, ex-deputado federal, é o doutor Tito? É? Não? Deixa eu ver aqui. É, é o doutor Tito, meu amigo, então, que tem muito a falar. Vai, ó, meu amigo, veja essas duas matérias aí que você vai ver, você vai ficar bem informado sobre saúde e sobre justiça também. Sete da noite, Daniel Pastorim. Tchau, Ale, tchau a todo mundo, obrigado pela audiência. Valeu, Daniel, cabeçudo. Olha a música, essa. Numa segunda-feira dá um tédio. Dá um bacana. Ah, tô brincando. Sobe o som. Por mais um mês, por é melhor que um vai embora. Não se vá, não me abandone, por favor, pois sem você vou ficar louco. É o senhor... Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Tchau. 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 Tchau.